Eu percebo que uma das coisas que mais entristece o nosso coração é o fato de nós olharmos para Deus, olharmos para Jesus, para a Sua Palavra e nós percebermos que não conseguimos atingir aquele padrão que Deus espera de nós. Você está me entendendo? Você também passa por isso? Eu, quando eu leio a Palavra, é como se fosse um espelho e às vezes o que eu vejo nesse espelho eu não gosto. Eu olho para a minha própria vida, eu olho para o meu coração que é tão impuro e eu fico triste e a gente se entristece porque a gente gostaria de ser cristãos melhores. Não é assim? Pode reparar na sua vida, os maiores sofrimentos que você tem é justamente por isso. Talvez você tenha um temperamento difícil e ao mesmo tempo você olha para Jesus, Jesus perdoando, Jesus tendo paciência, Jesus demonstrando misericórdia quando você gostaria de devolver na mesma moeda. Isso tudo nos entristece porque Jesus é tão diferente de nós. só que a Bíblia nos traz uma promessa e lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1 Deus falou para Abraão o seguinte, Abraão anda na minha presença e seja perfeito. Deus estava falando, Abraão se você andar comigo você vai ter uma vida perfeita. e é sobre isso que eu quero falar nesta noite como podemos ter um coração perfeito e eu sei que você agora já está pensando aí nossa, mas espera aí, coração perfeito eu não estou chegando nem nos 10% calma aí só que eu vou te mostrar que o coração perfeito é o que a palavra de Deus exige de nós e nós vamos ver que isso é possível e eu vou te explicar como abre comigo lá em Mateus, capítulo 5 o versículo 43 ao versículo 48 olha o que Jesus diz vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que estás nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa vocês receberão? até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos o que estarão fazendo demais? até os pagãos fazem isso portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o pai celestial é o pai celestial de vocês olha isso irmãos esse versículo pesa o versículo 48 portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o pai celestial de vocês eu confesso que muitas vezes eu já li isso aqui eu busquei entender porque não tem cabimento Jesus pediu isso para nós então a primeira coisa que nós vamos dizer é o que não é ser perfeito como eu disse para você não é você deixar viver uma vida totalmente sem pecado porque a bíblia diz lá em 1 João capítulo 1 o versículo 8 ao 10 ela diz que se nós dissermos que não temos pecado nós fazemos de Deus um mentiroso porque ele disse que nós somos pecadores e nós enganamos a nós mesmos opa aqui nós já temos um um alívio né porque ser perfeito não significa que você nunca mais vai pecar e aqui Jesus disse então que nós seremos perfeitos e o que será que ele estava querendo dizer é que quando você age com amor principalmente com aquela pessoa que não merece aquela pessoa que te deseja o mal ou que até mesmo te prejudica prejudica a sua vida e você demonstra amor a ela aí Jesus falou aí vocês vão ser perfeitos porque o Pai Celestial ele é assim sejam perfeitos como o Pai Celestial é porque Deus é assim na cruz Jesus orou pelos que os mataram ali aqueles que os crucificaram mesmo sem ele fazer nada de errado e o pior sentimento que existe é o da injustiça você pagar por uma coisa que você não fez é a maior dor que existe e Jesus naquele momento ainda assim orou porque Jesus enquanto esteve aqui ele viveu em carne mas ele estava totalmente conectado com o Pai e não tem como você perdoar totalmente de coração sem ter muito amor de Deus na sua vida quando Jesus ressuscitou ele apareceu os discípulos os discípulos estavam morrendo de medo porque eles estavam sendo perseguidos e Jesus a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e ele disse o seguinte no versículo seguinte ele disse perdoem como eu os perdoei olha isso irmãos Jesus estava mostrando sem o Espírito Santo vai se tornar extremamente difícil você precisa do amor de Deus que é derramado no seu coração pelo Espírito Santo então Jesus estava falando justamente isso que a gente deve ser perfeito e não somente Cristo mas Paulo também lá em Colossenses capítulo 1 versículo 28 Paulo disse assim nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo olha isso Paulo ele gastava toda a sua força sua energia sua sabedoria porque ele queria ver toda pessoa todo crente todo cristão perfeito em Cristo lá em Tiago capítulo 3 o versículo 2 eu sempre lembro desse versículo e eu acho que você devia lembrar também Tiago capítulo 3 coloca na tela o versículo 2 olha o que diz porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça no falar é perfeito varão capaz de refriar também todo o corpo olha isso todos nós irmãos tropeçamos de várias maneiras não tem como fugir disso nós estamos ainda agarrados nesse corpo de morte esse corpo de pecado enquanto estivermos aqui na terra não adianta nos iludirmos com uma vida 100% perfeita mas ele disse o seguinte se o homem guardar as suas palavras pensar muito bem antes de falar essa pessoa é aquela que fala pouco não critica não faz fofoca sabe não faz calúnia essa pessoa então é perfeita e ela consegue também dominar todo o seu corpo então deixa eu te explicar uma coisa muito importante toda vez que você ler a palavra perfeito na Bíblia na verdade ela significa uma pessoa madura significa uma pessoa íntegra uma pessoa perfeita de acordo com Jesus de acordo com Paulo de acordo com o próprio Deus quando ele falou para Abraão significa maduro íntegro amém então que isso fique muito claro aí para você porque é sobre isso que nós vamos falar porque as pessoas geralmente elas julgam uma perfeição pelas coisas externas por aquilo que elas veem nossa aquela pessoa é muito acima de mim porque olha o que ela faz só que Deus ele julga pelas intenções do coração então Deus é diferente do homem o homem vê a aparência e quando Deus então foi escolher um rei para Israel porque o povo de Israel estava sofrendo muito nas mãos de um rei chamado Saul e Deus precisava levantar alguém que fosse segundo o seu coração então ele enviou o profeta Samuel para ir até a casa de um homem chamado Gessé e o profeta Samuel ele foi lá para ungir e eu queria ler com você primeiro Samuel capítulo 16 o versículo 6 e o versículo 7 olha o que diz quando chegaram Samuel viu Eliabe e pensou com certeza é este que o Senhor quer ungir o Senhor contudo disse a Samuel não considere sua aparência nem sua altura pois eu o rejeitei o Senhor não vê como o homem o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração amém então quando o Samuel ele chegou naquela casa foi apresentado um dos filhos de Gessé chamado Eliabe na hora ele pensou tem certeza é este cara este cara é perfeito meu olha o cara é guerreiro homem de guerra forte inteligente e aí de repente o Espírito Santo falou com o profeta Samuel olha toma cuidado não é ele viu presta atenção numa coisa Deus vê o coração Deus não vê a aparência então quando já não havia mais a quem escolher ali porque todos os irmãos Deus rejeitou não eram eles então o profeta Samuel perguntou mas tem mais alguém aqui nessa casa e o pai então o Gessé falou ah tem um menino ele está lá cuidando das ovelhas é o menor aqui da casa né talvez ele tenha falado ah mas aquele lá eu acho que não vai ser não porque se esses aqui não foram certeza que aquele não é então ele mandou chamar e quando Davi chegou na hora o Espírito Santo revelou pra ele é ele é esse menino aí que ninguém dá nada pra ele eu escolhi ele pra ser o rei de Israel amém tem pessoas que olham pra nós não dão nada pra nós mas Deus ele está só esperando o momento certo de te exaltar de Deus fazer a obra na sua vida basta que você seja como Davi amém então realmente as coisas foram acontecendo o impossível foi acontecendo até que Davi então se tornou rei porque o rei Saul que também era outro que as pessoas olhavam e pensavam ver se é perfeito na verdade foi um péssimo rei foi um homem que não tinha amor a obra de Deus não tinha amor a Deus e ele então foi rejeitado e Deus escolheu outro pra colocar no lugar dele e foi exatamente aquele baixinho lá aquele carinha que ninguém dava nada Deus colocou no lugar dele porque Deus é assim Deus exalta aquele que se humilha que é isso que Jesus disse então quando Davi começou a reinar os estudiosos dizem que provavelmente ele escreveu o salmo 101 olha o que que Davi disse no salmo 101 cantarei a lealdade e a justiça a ti senhor cantarei louvores seguirei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro em minha casa viverei de coração íntegro repudiarei todo o mal odeio a conduta dos infiéis jamais me dominará longe estou dos perversos de coração não quero envolver-me com o mal farei calar ao que difama o próximo as ocultas não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo somente quem tem vida íntegra me servirá quem pratica a fraude não habitará no meu santuário o mentiroso não permanecerá na minha presença cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor olha isso irmãos esse é um salmo de promessas Davi com certeza estava cheio do Espírito Santo muito empolgado e ele falou Senhor eu vou buscar viver todos os dias uma vida íntegra uma vida perfeita eu vou fazer de tudo para acabar com a maldade no meu reino só vai andar gente de Deus é como você acabou de montar uma empresa você está super empolgado você pensa eu vou colocar só pessoas de Deus aqui eu vou fazer oração antes de começar abrir essa loja isso você faz aquele monte de promessas e Davi então ele fez todas essas promessas porque ele queria viver totalmente obediente a Deus mas tem o mas nós sabemos que nem tudo sai do jeito que a gente sonhou para nós uma vez eu estava saindo do restaurante aqui eu encontrei com o moço na rua um andarilho eu comecei a conversar com ele aquele cara tinha uma vida aparentemente perfeita era casado tinha filhos era muito próspero tinha várias empresas e agora estava morando na rua e aí o que aconteceu um certo dia ele pegou a sua esposa deitada com o cara tentou matar aquele cara a vida enfim irmãos a vida dele foi só andando para trás a partir dali ele não soube reagir aquela situação e ficou tão desiludido acabou morando na rua eu te pergunto ele planejou aquilo para a vida dele? não mas o fato dele ter dado espaço para o inimigo sentimento de vingança ou não ter buscado a Deus ter perdoado eu não sei aquilo tudo trouxe ruína para ele e Davi um certo dia já com muito êxito muito sucesso no seu reinado um dia ele decidiu não ir para a guerra porque ele pensou já tem gente trabalhando para mim e enquanto ele estava ali coração ocioso ele viu uma mulher casada se banhando ele cobiçou ela até que ele mandou trazer ela a presença dele descobriu que era uma mulher casada e ele Deus permitia naquela época as pessoas terem mais de uma esposa por vários motivos mas nunca foi da aprovação de Deus Deus sempre quis o homem para a mulher e Davi então sabendo que aquela mulher era casada ele fez um convite meio que ficou amigo do marido dela olha como é que o coração dele já estava se corrompendo ele nem percebeu até que ele mandou aquele homem na frente da batalha para morrer e ele então se deitou com aquela mulher e daquele relacionamento nasceu um filho e aí eu te pergunto quantas vezes a gente faz promessas para Deus de que agora vai a gente vem aqui na frente a gente chora a gente fala Senhor eu não quero mais cair eu não quero mais voltar aquele pecado que eu cometo quantas vezes a gente promete algo a gente não cumpre muitas vezes pela empolgação por isso que Deus não está aí para empolgação para o seu sentimento ele quer saber da sua decisão lá no íntimo aquilo que é só você e Deus que vê é isso que importa para o Senhor não importam as palavras aquilo que as pessoas estão vendo e uma vez eu estava tão empolgado sabe quando você vai numa vigília de oração e Deus fala com você e Deus te enche irmãos eu voltei para casa tão cheio do Espírito Santo eu falei para Deus o seguinte Deus a partir de hoje eu estou fazendo um voto com o Senhor todos os dias da minha vida eu vou orar uma hora por dia irmãos naquela hora eu tinha tanta certeza eu estava tão cheio de Deus só sei que eu fiquei orando irmãos eu orei muito mais que aquilo fiquei ali uma hora e meia duas horas acabei dormindo aí no dia seguinte eu pensei eu agora vou honrar esse voto eu tenho certeza eu vou conseguir uma hora e eu falei para Deus Deus não vai ser uma hora seguida mas pode ser que eu ore dez minutos de manhã dez minutos na hora do almoço depois mais meia hora mais à tarde porque eu sabia que uma hora seguida é muito difícil mas eu estava com o coração cheio de fé irmãos foi passando os dias e aí foi complicando para o meu lado ia chegando onze horas da noite eu morrendo de sono eu pensando nossa ainda falta vinte minutos para orar ainda aí fui ficando aquele peso daquela promessa que eu fui fazer para Deus por fim eu pensava eu tenho que fazer por amor não adianta eu fazer por obediência não eu tenho que fazer porque eu amo a Deus chegou um dia irmãos que eu não orei nem dez minutos o dia foi atribulado eu só sei que eu fiquei numa vergonha e eu ainda conheci aquele versículo que diz se você fizer um voto a Deus e não cumprir é melhor que você nem tenha feito porque Deus não se agrada de tolos irmãos aquilo para mim eu pensei gente eu sou um tolo para Deus porque olha o que eu fiz eu prometi uma coisa eu não consegui cumprir nenhuma semana direito eu prometi a vida inteira quando eu estivesse com trinta quarenta cinquenta oitenta anos eu não consegui nenhuma semana irmãos mas aí eu fui para a presença de Deus eu falei Senhor não existe pecado sem perdão não tem nada que o sangue de Jesus não me cubra Senhor misericórdia de mim eu fui um tolo eu prometi tanta coisa e eu não cumpri nada irmãos eu sei que muitos de nós passam por isso quantas pessoas não conseguem se perdoar porque falou para Deus que nunca ia sair da presença dele e de repente você se vê atolado no pecado fora dos caminhos de Deus então Davi chegou a esse ponto um homem cheio do Espírito Santo um homem escolhido por Deus e de repente estava se vendo ali cometendo os piores pecados tem uma frase que diz que os maiores santos estão sujeitos a cometerem os pecados mais terríveis então isso nos serve de lição para uma coisa se não for a graça de Deus na nossa vida irmãos nós estamos perdidos nós estamos completamente condenados se a graça de Deus não me salvar e não te salvar não tem nada mais que possa te salvar porque a lei ela nos traz condenação a gente olha para a lei a gente olha para tanta coisa que tem que obedecer a gente pensa eu nunca vou conseguir mas o propósito da lei é Cristo a Bíblia diz o fim da lei é Cristo o propósito o objetivo da lei é te conduzir a Cristo é você cair de joelhos e você falar Senhor é só Jesus na minha vida porque eu não consigo ter aquela vida talvez você olha para os irmãos da igreja e você pensa eu não consigo ter a vida que eles levam olha aquele povo da igreja é um povo santo eu estou muito longe disso quanto mais de Jesus irmãos então graças a Deus porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé por meio da graça não vem de nós é dom gratuito de Deus amém glória a Deus então depois que Davi se deitou com aquela mulher para piorar ainda teve um filho ainda parece que crente não pode fazer coisa errada que o negócio né da zica nasceu um filho ainda mas Davi pensou ai Deus é misericordioso Deus é bom mas Deus permitiu que aquele menino morresse sete dias depois aquele menino ficou doente e veio a falecer e Davi enquanto ele estava doente Davi jejuou Davi chorou fez tudo o que tinha que fazer quando ele ficou sabendo que o menino morreu ele enxugou as lágrimas e bola para frente aí os outros falam mas agora que o menino morreu você não chora mais agora não adianta mais agora já foi eu errei e estou pagando por isso e a bíblia diz então que Deus foi amoroso misericordioso com Davi e lhe deu um filho com aquela mulher chamada Batseba e aquele filho se chamou Salomão e Salomão foi um homem de Deus um homem que se tornou o homem mais sábio de todos tanto é que quando ele assumiu o reinado Deus apareceu para Salomão ali e perguntou Salomão pode me pedir o que você quiser e Salomão falou Senhor eu estou diante de uma multidão tão grande eu não tenho condições de guiar esse povo Senhor então eu te peço me dá sabedoria para lidar com esse povo e Deus falou olha me agradei do seu pedido como você não me pediu riqueza não pediu a morte dos teus inimigos você pediu sabedoria e eu vou te dar sabedoria porque a bíblia diz que Deus ama dar sabedoria a quem pede porque Deus sabe que a sabedoria você conquista tudo o que você quiser pode reparar a pessoa que tem muito dinheiro hoje com a pessoa que agiu com sabedoria muitas vezes usou os princípios muitas vezes não quase sempre não estou falando daqueles que ganharam de forma errada mas os que ganharam da forma certa usaram os princípios da palavra de Deus sem saber as vezes nem é crente porque a sabedoria se constrói uma família unida a bíblia diz que a mulher sabe edifica sua casa a sabedoria te dá um ministério te dá uma uma vida plena com Deus porque você obedece porque você sabe que é o melhor para você então Salomão ganhou muita sabedoria mas de repente Salomão também tinha uma fraqueza e eu queria que você lhes comigo lá em 1º reis capítulo 11 o versículo 1 ao versículo 4 nós vamos ver sobre as mulheres de Salomão parece que é um negócio né irmãos o pai caiu nessa área o filho vai lá e cai também nós também precisamos tomar muito cuidado com isso irmãos existe sim eu creio existe maldição hereditária existe essa questão do inimigo querer perpetuar aquele pecado nas gerações as vezes um pai fumava o filho já está fumando também as vezes uns prostituir o outro também já está e nós como cristãos precisamos entender que a partir de Jesus nós estamos agora ligados na videira verdadeira não precisamos estar mais enraizado nos pecados dos nossos antepassados amém nós podemos quebrar nós podemos quebrar essa maldição nós podemos tomar uma postura diferente não é porque você veio de um lar desestruturado que você a tua esposa o teu esposo tem que viver assim também em Jesus você pode construir um futuro novo e muito melhor amém diz assim ó primeiro reis capítulo 11 versículo 1 o rei salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó eram mulheres moabitas amonitas edomitas sidones e hititas elas eram das nações a respeito das quais o senhor tinha dito aos israelitas vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses no entanto salomão apegou-se amorosamente a elas casou com setecentas princesas e trezentas cucumbinas e as suas mulheres o levaram a desviar-se à medida que salomão foi envelhecendo suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao senhor o seu deus como fora o coração do seu pai Davi olha isso irmãos que história triste né aqui nós vemos que salomão ele fez tudo aquilo que deus falou para não fazer e é interessante a gente observar que o coração dele já não era totalmente dedicado a deus sabe o que é pior irmãos quando a gente começa a seguir a deus não de todo o coração mas a gente segue noventa por cento porque a gente tem alguns pecados que a gente não quer abrir mão é isso que deus não aceita você que está aqui hoje você sabe quando você sair desse culto eu espero que você apague aquele contato que você tem você deixe de seguir aquelas contas no instagram no facebook no whatsapp pare de flertar com o pecado se você quiser que deus se agrade da sua vida porque a bíblia diz que salomão não serviu mais totalmente ao senhor então pra deus irmãos tem que ser cem por cento pra seguir jesus tem que ser uma renúncia cem por cento e isso é um desafio é a coisa mais difícil que tem jesus comparou essa renúncia a você arrancar um membro do seu corpo é a mesma dor se não for a pior então você imagina não vai ser fácil mas vale muito a pena amém então o que eu acho interessante é o seguinte aqui a bíblia diz que ele não seguiu completamente o senhor como seu pai davi e aí fica aquela questão né aquela pergunta mas peraí davi caiu davi ele pecou davi ele mandou assassinar o marido daquela mulher e mesmo assim davi servia a deus de todo o coração então é isso que nós devemos entender o coração perfeito que deus espera é um coração maduro um coração que é íntegro mas é um coração que está sempre se arrependendo um coração que se arrepende e muda de vida e muda de postura não é porque você tem errado até aqui hoje que você precisa continuar assim você tem o poder de escolher e eu não quero mais e talvez você pense ah mas eu não tenho força mas eu deixo te dizer uma boa notícia você não precisa ter força você só precisa se posicionar e falar senhor eu quero te servir todos os dias da minha vida me ajude senhor e a força vai vir de deus talvez você pense ah mas eu sou tão complicado eu não consigo amar os meus inimigos e a bíblia diz que o fruto do espírito é amor é o espírito santo que vai produzir em você isso amém não é você que vai na sua própria força conseguir vencer o pecado e gerar frutos para deus a bíblia diz também que o fruto do espírito é a paciência talvez você pense ah pastor eu mesmo tenho paciência olha lá em casa principalmente eu sou muito impaciente a boa notícia é o fruto do espírito é paciência amém abre comigo lá em gálatas capítulo 5 o versículo 22 olha que notícia maravilhosa mas o fruto do espírito é amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei irmãos esse versículo aqui você tem que lembrar de cor você tem que guardar isso aqui se você puder mandar fazer um adesivo põe na parede do teu quarto porque é isso aqui que deus tem pra você você tem que ser vamos fazer o seguinte faz uma análise agora aí da tua vida você é considerado quando a pessoa as pessoas te veem elas te veem como uma pessoa amorosa você se considera uma pessoa alegre você considera uma pessoa que tem paz no seu coração você tem paciência você tem amabilidade bondade fidelidade ou você é aquela que não consegue ser fiel você não consegue honrar com seus compromissos você é considerada uma pessoa mansa quando o pau está quebrando lá na tua casa no teu trabalho você tem domínio próprio é isso que o Espírito Santo quer produzir na sua vida amém quando você produzir tudo isso aqui você pode ter certeza aos olhos de deus você é uma pessoa madura uma pessoa íntegra uma pessoa que se deixou ser transformada pelo Espírito Santo tem uma música que eu acho maravilhosa que ela diz senhor muda o meu falar o meu agir o meu pensar governa sobre a minha vida em todas as áreas então você vai ter isso aí como um exercício para você fazer na tua casa você vai todos os dias olhar para isso aqui você vai pensar eu estou produzindo fruto da paz ou eu estou vivendo muito ansioso então quer dizer que eu preciso mais do Espírito Santo amém eu preciso buscar mais do Espírito Santo porque eu não estou tendo mansidão alguém chega para mim fala umas besteiras eu já quero dar um soco na cara da pessoa está faltando ser manso ter domínio próprio então quando Davi se afastou de Deus ele fez coisas que nem ele imaginou mas quando você se aproxima de Deus você começa a fazer coisas que nem você acredita amém as pessoas olham e pensam gente do céu o que aconteceu com fulano uai ele era uma pessoa tão fechada agora só fica louvando a Deus orando pelas pessoas irmãos é isso que o Espírito Santo faz glória a Deus e só para a gente encerrar nessa mensagem de hoje vamos ler a oração que Davi fez depois que Davi pecou salmo 51 Davi fez um salmo maravilhoso e os estudiosos acreditam que Davi demorou anos muitos anos para ele chegar nesse nível de arrependimento aqui foi quando ele então se deitou com aquela mulher cometeu aquele assassinato Davi fez esse salmo inteiramente de arrependimento pedindo a Deus que mudasse realmente a vida dele sabe quando você chega a uma conclusão irmãos que tipo assim eu já tentei ó não adianta eu já fui em congresso eu já fui em retiro espiritual de acampamento quantas vezes já fui no Manaim quantas vezes eu orei oraram por mim quantas vezes já li a Bíblia não adiantou sabe quando você chega nesse ponto você chegou no ponto ideal é o ponto onde você já não tem mais força alguma o teu socorro vai vindo alto amém porque se nós cristãos nós nunca vamos dizer que estamos desviados nós nunca vamos reconhecer isso com palavras mas no fundo a gente sabe a gente não tem seguido a Deus muitas vezes então Davi chegou a essa conclusão no profundo da sua alma ele disse assim ó eu vou ler você pode acompanhar aí porque a sua versão talvez seja diferente ele começou assim tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões lava-me de toda minha culpa e purifica-me do meu pecado pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue contra ti só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me sei que sou pecador desde que nasci sim desde que me concebeu minha mãe sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria purifica-me com sopo e ficarei puro lava-me e mais branco do que a neve serei faz-me ouvir de novo o júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável não me repulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti livra-me da culpa dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça ó Senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos senão eu os traria os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó Deus não desprezarás por tua boa vontade faz-se-ão prosperar ergue os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios sinceros das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar olha isso irmãos quem de nós tem capacidade de fazer um salmo desse mas hoje você tem essa chance você tem a chance de abrir o seu coração para Deus e você falar Senhor tem misericórdia em mim eu cheguei aonde cheguei e se o Senhor não colocar a mão eu vou piorar eu não vou parar mais eu estou muitas vezes envolvido no laço do passarinheiro Senhor eu cacei os meus próprios problemas e hoje eu sofro as consequências mas Senhor tem misericórdia quantas pessoas casam errado faz a escolha errada não consulta a Deus e hoje sofre as consequências meu querido peça ajuda a Deus e a transformação vai começar por você e eu creio Deus pode restaurar tudo quantas vezes a gente não busca a Deus e a gente de repente está no problema e a gente ainda culpa a Deus ainda pelas nossas escolhas mas Davi falou Senhor cria em mim um coração puro renova dentro de mim um espírito inabalável e ele disse olha e quando o Senhor mudar a minha vida aí eu vou poder pregar e os pecadores vão se arrepender porque eu vou estar com o Espírito Santo na minha vida forte naquela época o Espírito Santo ele só vinha sobre a pessoa mas hoje irmãos nós temos o Espírito Santo dentro de nós através de Jesus então nós temos tudo o que precisamos para vivermos uma vida abençoada com Deus basta termos um relacionamento com o Espírito Santo então eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos você vai reparar e cada vez mais você vai se frustrar com você com a sua vida você vai olhar para você você não vai ver nada de Deus muitas vezes mas o fato de você se quebrantar se humilhar na presença de Deus isso aí vai transformar a sua vida tinha pecados que eu não conseguia vencer de jeito nenhum irmãos passou muito tempo e não vencia mas quando eu fui para a presença de Deus e rasguei meu coração no outro dia eu acordava muito mais fortalecido vinha uma força sobrenatural e é isso que o Senhor vai derramar sobre você amém feche seus olhos eu queria que você orasse aí com as suas palavras você vai fazer o seu salmo agora e você vai abrir o jogo porque o próprio Davi disse Senhor eu sei que o Senhor se agrada de um coração sincero não adianta eu pagar penitência não adianta eu subir a escada não adianta eu fazer mil rezas o Senhor quer de mim um coração quebrantado meu irmão faça faça essa oração agora não tem nada que você possa pagar pra quitar a sua dívida a sua dívida só vai ser quitada com o sangue de Jesus porque o justo morreu pelo injusto o santo morreu pelo pecador naquela cruz e o sangue de Jesus vai te purificar mais uma vez amém vamos orar Senhor meu Deus meu Pai estamos na tua presença aqui Pai pra te louvar por esta palavra de esperança que o Senhor trouxe ao meu coração e ao coração da tua igreja nesta noite em nome de Jesus Senhor nos dê um coração perfeito um coração maduro um coração parecido com Deus Senhor ô Senhor nós precisamos desse coração Pai e nós não vamos retroceder porque o Senhor já tem feito uma obra grande Pai na nossa vida e não é agora que o diabo vai vencer ele é um derrotado porque a tua palavra diz que nós somos aceitos por meio de Jesus nós somos salvos somos amados somos perdoados ô Deus obrigado pela tua graça Senhor porque se eu estou aqui nesta noite trazendo esta mensagem é porque primeiro esta mensagem entrou no meu coração Pai é porque primeiro o Senhor derramou graça sobre mim e eu te peço Pai derrama graça sobre nós nesta noite que o sangue de Jesus nos perdoe mais uma vez que a gente consiga ter amor Pai que o amor Pai que é o cumprimento de toda a lei esteja firmado no nosso coração em nome do Senhor Jesus ô Deus essa moça que está chorando agora Pai Jesus acalenta este coração acalma esta alma Jesus fala com ela Senhor fala com este jovem Pai com este homem que está agora buscando ao Senhor ô Jesus derrama do teu Espírito Santo Senhor batiza Pai derrama do teu amor da tua graça do teu perdão ó Deus aleluia Jesus tu és aquele que nos salva que nos dá uma nova chance obrigado Senhor que o Senhor derramou o teu sangue ali na cruz e hoje nós podemos desfrutar do perdão nós podemos desfrutar da salvação Senhor venha trazer salvação neste lugar essa pessoa que nunca fez uma oração de entrega Jesus sonda esse coração agora essa pessoa que está entregando a sua vida para Cristo Jesus sonda o coração que o Senhor vê o que está no coração o Senhor não escolhe pela aparência o Senhor não escolhe pela sabedoria pela inteligência o Senhor escolhe pelo coração e que nesta noite o Senhor encontre orações de verdadeiros adoradores orações quebrantados que esses o Senhor não rejeita aleluia Jesus venha restaurar a vida dessa pessoa comece uma nova obra na vida dela Senhor eu te louvo Deus que o Senhor está trazendo um novo tempo sobre nós é um novo tempo onde não vamos mais nos lamentar onde não vamos mais ficar vendo a nossa vida como uma derrota mas nós vamos ver a vitória a cada dia porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus já não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Senhor tira de nós a mentalidade do mundo tira de nós Pai tudo aquilo que nos afasta de Ti ó Deus que a gente possa Senhor estar na Tua presença e que o Senhor possa nos usar Pai desta geração que a gente possa voltar a pregar e os pecadores vão se arrepender em nome de Jesus Senhor venha nos usar porque não é por força não é por violência mas é pelo Espírito do Senhor Aleluia use Senhor a nossa vida nós somos improváveis nós somos os improváveis Senhor ninguém dá nada pra nós muitas vezes mas o Senhor acredita em nós e eu te peço meu Pai faz uma obra Senhor de nossa vida Aleluia louvado seja o Teu nome Senhor pela presença do Senhor neste lugar eu creio Deus que vai ser um novo começo eu profetizo Pai a bênção a unção Pai eu profetizo uma unção fresca sobre a vida dos Teus filhos sobre aqueles que estão ouvindo agora na internet que a unção do Todo Poderoso a unção do Santo a unção de Cristo venha sobre a Tua vida que a unção de conquista de milagre a unção de restauração venha sobre a Tua vida e Tua casa em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia Aleluia! Aleluia! É o tempo novo da Tua vida! É o tempo novo É o tempo novo Eu sei que eu venço o meu pecado Então enche-me de Ti até que não haja mais espaço pois quando estou em Tua presença viver é transformado Aleluia! Continue louvando ao Senhor! Alá, lá, lá vacina em mim Alá, lá, lá Senhor! Obrigado Senhor por esse novo tempo Eu creio Pai a glória da segunda casa Senhor Senhor será maior do que a primeira Eu creio Deus que o Senhor está aumentando a produção sobre nós Eu creio que o inimigo foi derrotado nesta noite Pai Eu creio Pai que as cadeias foram quebradas nesta noite Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa terra Sabe o que isso significa? Que é através de Jesus que a sua fé começa mas é através de Jesus que a sua fé é aperfeiçoada Amém? Pode ficar tranquilo É Jesus que vai aperfeiçoar a fé na tua vida É Jesus que vai trazer a mudança porque a Bíblia diz que do Senhor é tanto o querer quanto o realizar É Deus que coloca sonhos o desejo de mudança no seu coração mas é do Senhor também o realizar é o Senhor Ele é poderoso para te manter de pé então tome posse e sempre ore Senhor me capacita então a realizar coloca o querer a tua vontade na minha vida Senhor e coloca também a capacidade porque eu quero cumprir a tua palavra a tua vontade Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vai na presença do Senhor meu irmão que a graça estenda a tua mão que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e a consolação a consolação o amor do Espírito Santo venha sobre a tua vida nesta noite e que isso transborde lá na tua casa no teu trabalho no teu ciclo de amizade vá na presença do Senhor e que a unção do Espírito Santo nunca saia da tua vida em nome de Jesus Amém? Deus abençoe Glória a Deus! Amém 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 Amém